Você sabe o que é o piscílio? Você sabe como utilizar o piscílio? Quais os benefícios do piscílio para a saúde? Se você não sabe, então é agora que você vai aprender e fica até o final desse vídeo, porque como sempre, tem receita também. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, na Feel Good, um canal onde a gente fala de alimentação saudável e também traz as melhores receitas que saem aqui da nossa cozinha direto para você. Eu sou o Ricardo Alexandre. E eu sou a Emily Lange. E hoje o vídeo é piscílio. O piscílio está começando a surgir por aí em muitas receitas mais saudáveis e você vai entender o porquê agora. O piscílio, ele é uma fibra solúvel. Ele é muito rico em fibras e essa fibra é solúvel em água. E ela é derivada da casca da erva, plantágua ou vata. E ela tem a sua origem asiática. É uma fibra higroscópica. Isso significa que ela é uma fibra solúvel em água. Quando a gente mistura ela com água ou outros líquidos, ela absorve totalmente esse líquido e triplica o tamanho. E isso é benéfico para a nossa saúde. A importância do piscílio para a nossa saúde é principalmente para o intestino. Ele tem um efeito laxante. Mas como é uma fibra que absorve muito bem as águas e ela se expande, ela limpa as paredes do nosso intestino, transporta as toxinas e os resíduos através do cólon. E esse efeito laxante que ela tem é bom porque ele não causa dores de barriga, muito menos diarreia. Então ele é muito indicado para fazer uma limpeza no nosso intestino. Fora que, por conta de tantas essas fibras, ela promove a saciedade no nosso organismo, o que traz emagrecimento, porque faz a gente comer menos. Ela também age como um agente antioxidante. Além disso, ela tem o poder de controlar a glicemia no nosso sangue. Porque ela diminui a absorção dos carboidratos e dos açúcares quando a gente combina com esses ingredientes nas receitas. Sendo muito importante o consumo por diabéticos, justamente para diminuir esse açúcar ingerido no organismo. Porque se o açúcar entra mais devagar na nossa corrente sanguínea, ele vai evitar que o pâncreas trabalhe sob pressão, trabalhe muito rapidamente. Então ele é importante para pessoas diabéticas. Como o psyllium tem todos esses benefícios, não ache que só comer, misturar um pouquinho de psyllium na água, ou fazer uma panquequinha e já vai estar bom para você emagrecer ou limpar o seu intestino. É importante ter uma alimentação equilibrada com outros tipos de nutrientes e outros tipos de alimentos, também com fibras e com outros benefícios para a nossa saúde. Não adianta querer ter um alimento para fazer ser uma pílula mágica no nosso organismo, sendo que a gente precisa da diversidade de vários alimentos. Você encontra o psyllium em casas de produtos naturais ou pela internet. Visite uma casa de produtos naturais e você vai perguntar pelo psyllium e você vai encontrar facilmente. Ou através da internet você pode comprar e ele vai chegar em casa. É importante você comprar em casa de produtos naturais, porque daí ele vai ser próprio para ser utilizado em receitas. E é legal utilizar o psyllium e adicionar ele na nossa alimentação, ao contrário das farmácias, porque o psyllium está sendo manipulado também nas farmácias, em comprimidos, em cápsulas. E algumas pessoas estão indicando para consumir 7, 8 cápsulas por dia, dependendo da sua idade, dependendo do seu objetivo. A gente resolveu adicionar na nossa alimentação, comprando produto natural, produto integral, e não consumir o da farmácia. Não estou dizendo que o da farmácia seria ruim, você teria que buscar um profissional para isso. Mas você pode iniciar o processo comendo o psyllium e adicionando nas suas receitas. E agora vamos falar da aplicação. O que você vai fazer com o psyllium e quais receitas você vai utilizar? Esse poder que o psyllium tem de absorver a água é muito bacana de utilizar nas receitas justamente para isso. A gente pode fazer pães, pode fazer biscoitos e utilizar essa forma que o psyllium se comporta nas receitas para fazer pãezinhos que a gente pode moldar, ajudar a dar estrutura nas massas e muito mais fibras. Secar as massas, quando a gente faz, por exemplo, uma massa com batata doce, faz para fechar um pastel, além de ela dar elasticidade, ela também vai ajudar a secar, fazendo com que a gente consiga trabalhar melhor essa massa e fazer formatos legais e diferentes. Como ele absorve o líquido e expande, ele deixa as receitas mais úmidas e macias também. Inclusive, aqui no card a gente vai deixar para você agora um vídeo que a gente usou o psyllium para fazer um bagel, um bagel saudável. De frigideira. E fácil, muito fácil de fazer. E como não poderia faltar, a gente vai fazer um pão, onde o ingrediente principal aqui vai ser o psyllium, entre outros ingredientes, é claro. Esse pãozinho com psyllium é bem fácil de fazer. O primeiro que você vai fazer vai ser misturar em um bolo duas colheres de sopa de psyllium e uma colher de farinha de chia. E aí você vai colocar dez colheres de sopa de água para hidratar o psyllium e a chia e ele vai formar um gel. Olha só. Igualzinho ele está fazendo aqui. Vai misturando bem para absorver bem o líquido da receita e formar mesmo esse gel. Aguarda alguns minutinhos e aí a gente já vai colocar os outros ingredientes da receita. Vamos colocar um ovo, duas colheres de sopa de azeite de oliva e uma pitada de sal. Misture bem porque o psyllium dá meio que uma pedrada, então você só precisa misturar bem para não ficar esses pedacinhos na massa. E aí depois é só colocar as farinhas. A gente vai colocar seis colheres de sopa de farinha de caçanha de caju ou pode ser farinha de amêndoas também. Coloque quatro colheres de farinha de grão de bico, você encontra nas lojas de produtos naturais a farinha, e uma colher de sopa de farinha de coco. Misture bem e por último coloque meia colher de chá de bicarbonato de sódio e suco de meio limão, que vai fazer o pãozinho crescer. Esse é o nosso fermento da receita. Então agora você pré-aquece o forno, forno alto a 200 graus, somente com o aquecimento inferior ligado. Você molde as mãos na água para poder moldar os pãezinhos. É isso que o psyllium faz, ele facilita que a gente molde e faça bolinhas em formatos de diferença. Então coloque todas as bolinhas na forma e leve para assar. 30 minutinhos depois, quando os pãezinhos estiverem douradinhos, eles já estão prontos para fazer lanchinhos deliciosos. Então, acrescente o psyllium no seu dia a dia. É um produto acessível, você encontra muito facilmente, e é muito bom para fazer as receitas. O sabor dele é um pouco neutro, ele tem um pouquinho de sabor característico, mas nada que interfere nas receitas. Se você está buscando cuidar da saúde, cuidar do seu intestino, controlar diabetes ou controlar outros problemas de saúde, vale muito a pena colocar o psyllium em algumas receitas. Até o próximo vídeo, seja feel good! Tchau!